Na próxima sexta-feira, dia 15, acontecerá o Feito, que é o Fórum Educação Infantil aqui no Tocantins. E este fórum vai reunir vários professores, educadores, profissionais desta área da educação para trazer o melhor em termos de aprendizagem aqui no Estado. Para falar bem melhor sobre isso, está comigo o superintendente da educação, o Railon Borges. Railon, o que é o Feito e qual é o objetivo dele? Então, o Feito é um evento, um fórum da educação infantil, que envolve profissionais que trabalham na área da educação infantil, ou seja, com crianças de 6 meses a 5 anos de idade, professores, diretores, coordenadores, e também profissionais renomados que estarão presentes no evento para estar discutindo e analisando a realidade do trabalho realizado na educação infantil. Esses profissionais, eles vêm também para dar dicas para os professores de como melhor trabalhar na sala de aula e atender os nossos meninos, os nossos pequenos, nas nossas instituições. Se esta, então, já é a sexta edição, é porque as cinco que passaram, foi sucesso? Sucesso, nós nos destacamos regionalmente, inclusive nós teremos a presença de representantes de cerca de 15 municípios aqui da região, que estarão prestigiando também o evento, que vai acontecer no dia 15, sexta-feira, lá no auditório do ITEPAC, a partir das 8 horas da manhã. Terá também uma participação especial de alguém que vem de fora, é isso? Exatamente, nós teremos a professora Chiara Terra, ela é especialista em educação infantil e estará trabalhando a questão da contação de histórias. Ela vai estar contando histórias e, ao mesmo tempo, trazendo ideias para os professores implantarem dentro da sala de aula para estarem trabalhando com os nossos alunos. Agora, quero que você estenda para a população de Araguaína, em especial os professores, um convite para o feito. Então, nós convidamos toda a comunidade de Araguaína para estar conosco lá, na sexta-feira, no auditório do ITEPAC, a partir das 8 da manhã, para que nós possamos participar desse evento e prestigiar a educação infantil, que é tão importante para a nossa cidade, para o nosso município. Com certeza vai aprimorar ainda mais o conhecimento do seu filho, que faz parte da educação aqui do Tocantins. Essas imagens são de Wesley Lopes e Luciano Galvão para o programa Jerônimo Cardoso.